Olha o nosso amor valer, quando a gente fez a primeira vez Foi lindo como aconteceu, desejo de verdade, paixão sem maldade Quando dei por mim, estava assim, preso no seu laço E perdi de amor, tudo de você, linda em meus braços Não consigo esquecer esta emoção De uma vez entregar no seu coração Da paixão não sei fugir, meu amor, vê se não some Te fiz mulher, pra ser sempre seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre seu homem Essa é a nossa homenagem a todos os requeiros do Brasil Olha o nosso amor valer, quando a gente fez a primeira vez Foi lindo como aconteceu, desejo de verdade, paixão sem maldade Quando dei por mim, estava assim, preso no seu laço E perdi de amor, tudo de você, linda em meus braços Não consigo esquecer esta emoção De uma vez entregar no seu coração A paixão não sei fugir, meu amor, vê se não some Te fiz mulher, pra ser sempre seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre seu homem Te fiz mulher, pra ser seu homem Essa é a nossa homenagem a Minas Gerais Mas principalmente, a mulher mineira Paixão Mineira